Boa tarde galera, hoje é dia 7 de janeiro de 2023, fazendo mais um vídeo para falar um pouco a respeito das dúvidas, das maiores dúvidas do ano 2023, que é o decreto sobre luneta, carabina de pressão, de ar ou de gás rã, que são tudo aí dentro da mesma linha, quando fala carabina de pressão, essas três modalidades estão incluídas, luneta, acredito que de 4x20, de 4x20 até a mais avançada, a 6x24x50, no caso essa daqui é isso mesmo, é 6x24x50, então, está tendo muitas informações e muitas desinformações, tem vídeo aí de pessoa que está indo em loja comprar carabina de pressão, e está falando que não está conseguindo, que o lojista está pedindo o CR, mas essa informação não é verídica, porque o CR, ele é exigido para pessoas lojistas, né, os donos de loja, que vai comprar para revender, no caso, o consumidor final não precisa de CR, continua a mesma coisa, é apenas ser maior de 18 anos, e sobre as lunetas, elas continuam aí, como era antes, controlada pelo exército, né, você não pode mais estar importando do AliExpress, do AliExpress, ou de outros, da Shopee, de sites internacionais, então dificultou a luneta, eu acredito que no mercado livre ainda você vai achar algumas aí, quem não tem aí, pode correr e comprar a sua aí, porque eu acredito que vai dificultar mais para frente, vai, cada vez mais vai complicar o lado da gente atirador esportivo, eu tenho a minha 6,24x50, e estava pensando em comprar uma no AliExpress, né, quem nunca comprou aí, perdeu uma boa chance de ter uma luneta boa, e de um preço acessível, lunetas aí, top mesmo, na faixa aí de 600, 700, 800 reais, que no Brasil aí chegava a 1.500, 2.000 reais, mas eu perdi essa oportunidade, porque eu já tinha a minha, então, fiquei bastante triste aí, com esses revogaços aí, só veio mesmo para atrapalhar a vida da gente atirador esportivo, tanto do tiro de carabina de PCP, de pressão, como do tiro de arma de fogo, né, porque a parte de arma de fogo complicou mais ainda, tem um colegas aí que tem posse, não é posse, posse de arma de fogo, que é atirador de prata, atirador esportivo, e está bastante triste, mas voltando ao assunto, sobre arma de pressão, e acredito que não vai, é, modificar muitas coisas não, acredito que vai pegar mais só a parte de luneta mesmo, mas a parte de importação também, nós vamos continuar comprando aí, é, como antes, né, pagando mais caro, é isso aí, o que eu tenho para falar é isso aí, é, muitas informações e muitas desinformações, e, essa é a informação que eu tenho aí para vocês do canal, espero que, nossos deputados aí, consigam aí derrubar, alguns decretos aí, e que venham melhorar, a vida aí do atirador esportivo, tanto a gente de PCP, né, como as pessoas que gostam de arma de fogo, e, mudando de assunto, galera, é, minha carabina, deu 78, 76 disparos com chumbo JSB de 18, de 250 a 120, e num VO, um VO de 270, num VO de 280, que eu aumentei ela, ela deu 68 disparos, um VO de 280, 283, então, acredito que ficou uma autonomia boa, autonomia boa, razoável, para uma carabina de cilindro, né, não é de garrafa, é cilindro, e numa potência boa, eu sempre uso ela em 280, e a autonomia para mim, tá, show de bola, aí, agora eu coloquei ela em 285, tô contando, eu dei um magazine de 11, e já dei mais um 100 disparos, galera, e tá aí, ó, um 17 disparos, ó, não sei o que dá pra vocês ver aí, lembrando aí, eu passei um pouquinho de 250 abaixo, eu cheguei a uns 260, ela, com 11, com 17 disparos, ela tá em 225, acredito aí que vai dar uma autonomia boa ainda, é isso aí, desde já agradeço a todos do canal aí, que ajuda o canal a crescer, não deixe de deixar seu joinha, quem não foi inscrito, se inscreve, e assine, e ative o sininho, fiquem todos com Deus.